Fala aí, Pereirão. Pereirão, meu camarada. Cadê a Pereiroa? A Pereiroa tá aqui, ó. Quando venha outra vez, a gente vai ter um monte de limão, viu, Edson? Vamos, na próxima a gente pega mais. É muito suco, né, Jasmilda? Carregado de limão. A gente pegou acho que mais de 20kg de limão, né, Jasmilda? Aham. Bem mais, né? Mais. E olha, foi tirado um balde já, né? Já tirou pra época, já tirou pra L. É isso aí. O limão e o limoeiro. O limão e o limoeiro. Aqui vai caindo o limãozinho. Vai com pressão de limão também, né, não? É isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.